olha só galera que a gente não faz por um peixe olha o lugar que eu estou aqui a bota já está cheia d'água agora é só rezar para quem pega o peixe para valer a pena pelo menos e ali que eu vou começar batendo olha só a situação galera acabou de quebrar a manivela do monumento aqui mesmo assim perdi uma traída vou tentar de novo mas como eu consegui pegar uma traída bora para pesca pesca continua pesca continua Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí